Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Débora, e o título da nossa aula de hoje é Opinar e Argumentar, é só começar. Nessa aula nós vamos então estudar a diferença entre fato e opinião, além de analisar a opinião em textos variados. Mas antes de nós chegarmos até esse momento, vamos refletir um pouquinho. Onde nasce uma opinião? Será se é só quando nós estamos ali na escola estudando textos argumentativos? Ou em diversas situações do nosso dia a dia, em casa, com os amigos, com a família, por exemplo? Se temos uma pauta e estamos falando sobre ela, com certeza temos várias pessoas com opiniões parecidas ou diferentes. E aí, como sustentar uma opinião? Como defender e convencer o outro da sua opinião? Veja como esse tema é importante para ser trabalhado aqui nas nossas aulas. Além disso, quando você emite uma opinião, você sente que pode estar sendo levado pela emoção? A opinião é um processo guiado puramente pela razão? Ou pela razão e pela emoção? E como comprovar uma opinião? Bem, o segredo já está aqui no título da nossa aula, argumentar. Então, espero que ao final dessa videoaula, você entenda a necessidade de utilizar argumentos para comprovar uma opinião. Mas, vejam só. O interessante é que nossas opiniões, elas estejam baseadas em fatos, pois, desse modo, nós conseguiremos defender o que pensamos ou, inclusive, mudar de opinião. Por que não? Afinal, o que é opinião e o que é fato? Vamos diferenciar os dois? Olhem na sua telinha. O fato é algo que aconteceu e que se pode provar na existência dele. Isto é, aquilo que falamos, que apresenta veracidade, verdade, uma ação que é inquestionável. Por exemplo, um copo cai da mesa, o copo caiu, é um fato, é uma ação que aconteceu. Agora, a opinião. É um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, desse modo, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo, é uma maneira de pensar. Por exemplo, o copo caiu no chão, eu acredito que é porque colocaram ele muito próximo à borda da mesa. Então, esse é um ponto de vista, é uma opinião a respeito do fato que acabou de acontecer. Então, eu quero te convidar a observar a manifestação de opiniões em textos que circulam nas redes sociais. Vejam só esse cartum, intitulado Cães e Gatos, que foi publicado em uma rede social. Observe essa imagem. Temos uma casinha de gato, bem grande, muito bonita, trabalhada, e uma outra casinha de papelão e um gatinho dormindo dentro dela. E logo abaixo, uma frase em que está escrito, felicidade não custa caro. Bem, então, nesse cartum, nós temos a ideia veiculada de que a felicidade, ela não tem preço. Então, observe essa imagem, o gato muito satisfeito, dormindo em uma caixa de papelão. Então, a frase expressa no cartum é uma opinião. E, com certeza, há leitores que concordam e discordam dela. Essa série de cartuns de Carlos Ruas foi publicada na internet, em uma rede social, e os usuários deixaram vários comentários a respeito dela. Uns concordando, outros não. E eu tenho aqui cinco desses comentários para nós analisarmos. Veja só. O primeiro usuário comentou, postou. Lição para a vida. As coisas boas da vida, às vezes, não custam nada e não damos valor. Usuário dois, disse. Qualidade de vida custa. Usuário de número três, escreveu. Fala isso para o Tóquio, que só come ração premium, pois odeia as rações mais baratas. Hashtag analise. Usuário de número quatro, disse. Basta ver o Pitbull ganhando uma garrafa plástica. KKK. E o usuário número cinco, disse. É porque não existe. Bem, todos esses cinco textinhos aqui, são comentários relacionados ao cartum de Carlos Ruas, que foi publicado, então, na rede social. E você já pode perceber que alguns deles apontam para caminhos bem opostos. O comentário é um gênero amplamente divulgado nas redes sociais. Então, é um gênero que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. E ele tem uma função social. Porque os usuários da rede social podem expressar suas opiniões, seus posicionamentos, inclusive, se posicionarem de maneira crítica em relação a tudo que é postado lá nas redes. E, gente, independente dos comentários que apresentam posicionamentos diferentes, todos devem ser respeitados. Porque nem sempre nós concordamos com o comentário. Às vezes, nós até achamos que é terrível, porque agride outras pessoas. Só que uma agressão não se resolve com outra, não é verdade? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando comentamos e deixamos a nossa opinião na rede social. Vamos observar aqui, por exemplo, no trecho 1, né? Onde o usuário número 1 traz uma fala a respeito desse post, ele está trazendo uma reflexão de que nem tudo na vida envolve dinheiro. As coisas mais simples podem trazer a felicidade. E o usuário número 2 também concorda. Faz uma reflexão sobre esse cartoon. O que acontece de maneira diferente nos textos dos usuários 3 e 4, onde eles estão debochando, né? É uma situação, é um comentário humorístico ali. E o usuário número 5 já está fazendo uma crítica. Bem pessimista, por sinal. Quando diz que é porque não existe. Mas até esse meu comentário aqui é uma opinião. E por que seria pessimista? Observe, então, que nós estamos fazendo comentários o tempo todo. Então, eu te pergunto, como validar uma opinião? É aí que entra na segunda parte da nossa aula. Nós validamos a opinião por meio dos argumentos. Então, uma opinião, ela deve ser sim validada, se nós queremos fazer com que o outro aceite a. O que é o argumento, professor? Bem, o argumento, ele é constituído por uma série de raciocínios e evidências que indicam a veracidade de fatos que nos referimos, a fim de comprovar a nossa opinião sobre um determinado tema. O argumento visa, portanto, convencer ou persuadir um indivíduo ou leitor de que o nosso posicionamento seja coerente. E veja, nós utilizamos argumentos nos textos e na vida. Sempre que quando nós queremos comprovar uma opinião a respeito de um dado fato, é preciso trazer os argumentos. Gritar não resolve. É preciso convencer. E pensando nisso, eu te convido a acessar o portal Conexão Escola e realizar uma atividade sobre essa nossa aula. Tenho certeza que vai te ajudar muito na produção de textos argumentativos. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.